Investir em criptomoedas, um tipo de ativo tão diferente daquilo que é imobiliário, que é o que eu estou mais acostumado e que eu mais partilho aqui no canal, nem que seja pelo simples facto de que imobiliário consiga entrar no imóvel e ver os tijolos, já uma criptomoeda, ela apenas existe em bits e em bytes. No entanto, isso não significa que eu seja contra as criptomoedas, até porque na verdade eu já fiz algumas coisas no passado neste mundo, algumas correram melhor, outras nem por isso. E neste vídeo vou partilhar algumas das minhas lições aprendidas com criptomoedas. Bem, antes de mais vou aqui adicionar algum contexto a como é que eu entrei no mundo das criptomoedas. Não foi algo recente, não entrei na frenzy de 2020 nem 2021, como é que estamos a passar agora. Entrei sim em 2017, numa altura em que o simples facto de conseguir entrar numa exchange, uma exchange é um sítio onde nós conseguimos comprar e vender criptomoedas e trocá-las por euros, por dólares, aquilo que seja. Em 2017 eu tentei entrar numa altura em que estava tudo louco pela primeira vez e os próprios exchanges, se conhecem alguns deles como Coinbase e Binance, tinham listas de espera para conseguir absorver todos os novos utilizadores que estavam a tentar registrar. Por isso foi mesmo numa altura em que estava toda a gente a correr, havia mesmo aquele FOMO, Fear of Missing Out, e então o simples facto de conseguir comprar criptomoedas era um desafio e logicamente estava a fazer com que os preços subissem de forma astronómica. Estamos a falar numa altura em que a Bitcoin subiu um máximo histórico de cerca de 17 mil dólares. 17 mil dólares ou 17 mil euros, agora não me recordo. E o que é que o Ricardo foi fazer nessa altura? Exatamente na mesma lógica daqueles que estavam a tentar entrar e comprar e começar a experimentar as criptomoedas, eu acabei por ir atrás. No entanto, na altura em que eu estava a entrar, as criptomoedas mais conhecidas, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin, estavam já, olhando para um gráfico, já estavam com um pico muito elevado. E eu, na minha ingenuidade e completa ignorância, aquilo que fui à procura foi de moedas que tivessem um valor mais baixo, porque achava que Ethereum ou Bitcoin nessa altura já estavam demasiado valorizados e não compensaria entrar nesse tipo de investimento. E aqui encontro o primeiro erro da minha carreira como investidor em criptomoedas. Investidor, entre aspas, não considero que seja um investidor batido nesta área, mas foi um erro mesmo de principiante que foi começar a comprar coisas sem perceber bem o que é que era, como é que funcionava, quais eram os conceitos envolvidos, qual é que era a tecnologia envolvida e como é que funcionava na realidade e em quem ou no que é que estas tecnologias assentavam. E simplesmente tirei-me de cabeça, tirei do cartão de crédito e comecei a comprar ativos ou criptomoedas um pouco de forma irracional. E eu estou a fazer este vídeo um pouco no sentido de me lembrar daquilo pelo qual eu passei para trás e sentir que num momento estamos a passar por algo muito semelhante, que é muitas pessoas querem entrar no mundo das criptomoedas, talvez olhem para um preço como a Bitcoin, de um Ethereum, de outras moedas, das principais, e olhem para o valor e o vejam como demasiado elevado, e começam a olhar para estas criptomoedas mais pequenas, ou criptomoedas até as Meme Coins, como Dogecoin, Shibas, coisas desse género, e começam a comprar este tipo de ativos na esperança que um dia os mesmos vão alcançar valores como o das grandes, como a Bitcoin e Ethereum por aí fora. Isto não quer dizer, claro, que criptomoedas que neste momento estejam muito baratas não possam valer a pena no futuro, a Bitcoin e Ethereum por aí fora no passado já valeram 1 dólar, meio dólar, aquilo que seja, e hoje valem o que valem. É claro que é preciso analisar os fatores como liquidez do mercado, como volume do mercado, market cap, a quantidade de supply que existe no mercado, por aí fora, algo que eu não vou abordar neste vídeo, mas a verdade é que na altura eu, o completo nabo de criptomoedas, comecei a comprar coisas que eu nem sabia para que é que serviam, apenas via outras pessoas a comprar, olhava para os sites desses projetos e aquilo parecia algo mais ou menos viável, e punha lá os meus euros ou os meus dólares e rezava para que aquilo funcionasse, e sempre olhando de parte para as grandes, porque na altura para mim parecia que já não valia a pena investir nessas. Eu na altura estava sempre a par dos valores dessas criptomoedas, criptomoedas, tinha uma aplicação que tinha lá os valores guardados e tudo mais, e na verdade eu encontrei este telefone, é um telefone mais antigo, que tem ainda essa aplicação instalada, ainda com as criptomoedas, ou com o registro das criptomoedas lá, estes valores estão totalmente desatualizados, houve algumas que eu vendi, outras comprei, entretanto, mas a verdade é que para esta altura, estes são updates de 2018, estamos a falar de que eu tinha moedas, como tu provavelmente já nem sequer ouviste falar destas moedas, como Request Network, App Coins, Oyster Pearl, Deep Brain Chain, OMG Network, IoT Chain, por aí a fora, e se abrimos os gráficos, o que vemos são coisas como estas, não sei se a câmera está aqui a focar, mas ao fim e ao cabo são coisas que desceram a pique, vou ver aqui um prazo maior, 5 anos, ou seja, eu comprei aqui no início, não sei se está a focar bem a câmera, mas aqui no início temos um pico, as coisas aqui pareciam que estavam a ir bem, e se vires a longo prazo, isto praticamente agora vale 0, vimos aqui em Maio de 2021, isto está no 0,00 qualquer coisa, esta é só uma delas, temos aqui mais, temos aqui District Talks, eu não sei o que é que isto é, a 5 anos, esta morreu mesmo, foi a 0, portanto isto foram tudo projetos na altura, que pareciam muito bons, e que iam inovar, por aqui e por ali, mas a verdade é que passado 5 anos, Fun Token, olhem para isto, Fun Token 5 anos, também completamente a 0, eu perdi mesmo dinheiro nestas criptomoedas, provavelmente vendi há 1 ano, ou há 2 anos, já quase sem vendi, e praticamente fiquei com nada à mesma, é claro que algumas se mantiveram, ou até mesmo subiram um pouco, como por exemplo o Cardano, que eu tinha na altura, uma outra que é o TRX, Tron acabou por recuperar, nem digo subir, mas recuperar, ou seja, passado este tempo todo, aquilo que aconteceu, foi que as coisas acabaram por fazer um offset umas às outras, e felizmente, acabei por não ter assim tanto azar, mas passado 5 anos, durante muito tempo, eu tive tudo no vermelho, a perder vários milhares de euros, vários milhares de dólares, e agora nesta altura, em que as criptomoedas voltaram novamente à voga, algumas delas recuperaram, eu aproveitei, saí e acabei por atingir aqui um break-even, por isso se fiz alguma coisa bem no passado, pelo menos, foi esta diversificação, caso contrário, se tivesse ido all-in, numa Dogecoin da altura, ou aquilo que seja, muito provavelmente, tinha perdido aqueles milhares de euros, que investi no final de 2017, e inicio de 2018. Então, no meio destes altos e baixos, literalmente, como visto no telefone, aliás, até mais baixos do que altos, o que é que eu aprendi, com esta experiência nas criptomoedas? Eu ainda estou investido em criptomoedas, sem dúvida, de forma um pouco mais consciente, e em projetos com viabilidade comprovada, com durabilidade comprovada, como Bitcoin e Ethereum, mas a principal lição que eu retirei, foi de que, na altura, já criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e Litecoin, tinham um histórico sólido, na altura, estamos a falar de que, essas criptomoedas, já tinham um histórico no mercado, de pelo menos 5 ou mais anos, eu acabei por fechar completamente, os meus olhos, a esses dados factuais, e ir investir naquilo que seria, a próxima grande coisa, e fazer um monte de dinheiro ali, acabou por ir quase tudo a zero, exceto estas grandes. E a principal lição retirada, é que, naquilo que investimos, devemos mesmo acreditar, acreditar fundamentalmente, nesses ativos, sejam criptomoedas, imobiliário, ações, aquilo que seja, porque, no longo prazo, se os fundamentos, realmente forem sólidos, então, a tendência é que esse ativo, prospera, algo que não aconteceu, com todos aqueles projetos, muito promissores, nos quais eu investi, e que hoje estão a zero. Ou seja, olhando para trás, se eu tivesse, pura e simplesmente, investido, naquele tipo de ativos, com a qualidade, minimamente comprovada, bastava ter feito, esse investimento, ter fechado os olhos, e hoje, tinha o meu portfólio, muito mais recheado, do que andar na altura, ali a comprar, e a vender, o próximo projeto, e depois aquele projeto, subia, e descia um bocadinho, e depois vendia, para ir comprar outro. Estão a perceber? Façam por entender, ao máximo, aquilo que andam a fazer, na prática, não é? Caso contrário, o risco que estão a correr, pode não compensar, qualquer retorno a curto, ou médio prazo. O que é que isto significa? Que se tens apenas, alguns milhares de parte, nas tuas poupanças, não colocas tudo em risco, em projetos, que não tenha certeza, se vão funcionar, ou não. Quando eu digo projetos, são projetos não só, na blockchain, mas também, outro tipo de projetos, outro tipo de empresas, por aí fora. Porque lá está, mesmo que coloques, por exemplo, 5 mil euros, em algo que tenha um sucesso gigante, e que multiplique por 5, durante os próximos anos, os teus 5 mil euros, vão se transformar em 25 mil euros, que aos dias de hoje, dificilmente mudariam, a vida de alguém. Investe antes estes 5 mil euros em ti, e acredita que, esses 5 mil euros investidos em ti, ou até muito menos do que isso, se podem traduzir em resultados futuros, numa ordem de valores, que nem tu próprio consegues imaginar, neste momento. Este foi o vídeo, espero que tenhas gostado, contem-me em baixo, a tua experiência até agora, com criptomoedas, se é que estás envolvido, nesse ecossistema. Eu acredito mesmo, que este tipo de tecnologia, vai fazer parte do nosso futuro, de forma muito mais predominante, do que aquilo que conseguimos, sequer visualizar agora, mas lá está, numa fase de expansão, nem todos os projetos sobrevivem, e por isso estuda, e investiga, antes de tomar ação. Nós vemos-nos no vídeo da próxima semana, e até lá.